Sinto um imenso vazio E o Brasil que é tal costume Serviu, não serviu pra mim Juventude, aventura e medo Deste selo Encerrado em grades de aço E um pedaço do meu Coração é teu Destroçado com as mãos Pelas mãos de Deus E as imagens Transmissões finas E o cinismo E o protesto E o cinismo 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 Bate o primeiro avião, que eu não vou voltar E quem vem pra ficar, pra cuidar de ti? Terra linda, sofre a linda vida de piratas Meus cenários sem direção, eu até sei quem são Sim, eu sei, você sempre faz confusão Diz que não, enfim Vem chorando, vem pedir desculpas Vem sangrando, te pedir a culpa em nós Música 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 Música